Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mata a mina aqui na quebrada, dá uma segurada, mana que você não arruma nada Cê já tá entendendo mesmo, rimando comigo, agora você pode até chegar, mas você não é alta patente Deus tá protegendo as minhas costas, mas pode deixar comigo minha linha de frente Eu tô com a roupa até agora, tá? Cê já tá entendendo, rimando comigo, você tá fudido Deus, cuide da minha família e os inimigos, cê já sabe, cê pode deixar comigo Menini, na verdade talvez eu tô falando, pode deixar que agora cê volta amanhã Eu não tenho inimigo, sabe por que me conheceram e virar foi meu fã Por isso agora tá vendo, vou te dizer, por isso agora tá vendo a concentração Pode vir inimigo, pode vir amigo, por que sabe, mano, que eu sempre mandei aqui concentração Mas eu calmo, rimando comigo, cê já tá entendendo, o bagulho vai ficar até cabulosa E aí rapaziada, eu falo ou vocês falam que a mina não é famosa Eu tô com a mente pra batendo nessa MC na minha frente, agora namora, que agora essa é a estrelinha Mas cê se fudeu que do meu lado tá as três marias Só que você não entendeu, mano, você não me conhece, não sabe nem da metade Realmente não, sou famosa, mas fica melhor, tá meu mano, faço minha arte Mas cê já tá entendendo, rimando comigo agora E com noite eu vou te falar, a parada não percebeu Cê tem que entender e para de se achar Que seu sonho nunca te vai ser maior do que o meu E eu tô com a mente, rimando comigo agora Cê já tá entendendo, mas você que é piada Cê fala até de arte, dizendo aqui, acho que fizeram arte na tua cara Muito barulho pra batalha Demorou Quem achou que o Garden ganhou o primeiro round? O primeiro round, barulho e mão passiva Quem achou que foi a Cunote que ganhou o primeiro round, barulho e mão passiva Demorou pra lá, a plateia tá dando Cunote Jurados, 3, 2, 1 Empacada Pra plateia com o Nôte Caraca, a gente não vai responder Quase alto, né? Capacada é o Zé, né? É o Léo É, volta Prá, prá 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 Bate-se cara no Drio Bate-se cara no Drio Bate-se cara no Drio Bate-se cara no Drio Vem no ô Bater ele, carai Terminal, carai Terminal, carai Popo, popo, lá Prá Nós já começa, nós atravessa MC que tá na minha frente Cê acha mesmo que você vessa, mas com certeza rimando é imponente Eu vou matando o que é fácil, que cê é cabaço Vou amassando o oponente Que não rima nada e é piada, você é bom E eu vim ser excelente Pega da pista, meu truta Que rima não é que seu nível é precário Por isso eu tô na disputa Que exito é rima Vim mostrar o meu vocabulário Mato fácil E é por isso que seu nível é precário Você acha que você é bom Que você tem o dom Mas o X-Mei é extraordinário Extraordinário, nada meu passa Você tá ligado que eu mando na rima Dalzeira chega acabando contigo Até porque tua rima não é leve o clima Sabe disso, né meu truta Até porque você é de migué Que essa X-Mei eu tô de cadeira Domina na mente, chama Xavier Também é MC, tá ligado? Nós tamo aqui É precário, não tem vocabulário Meu mano, eu trago até o dicionário Se você quiser eu te dou logo uma aula Nunca chama o Dalzeira de cabaço Calma, calma camarada Que eu tô na levada E minha mente é quem é impenetrável Porque aqui é um armazenamento De conhecimento e argumento inesportável Você vai pegando na vida Você acha que você é um mocão Quando eu tô rimando tá em choque Que eu tô no toque da situação É claro que eu tô em choque Se é que você entende Tá ligado, esse é o topo Por isso mesmo que eu tô em choque Surfando na rima Na tampa de esgoto Esse que é o bagulho louco Se é que entende Tá ligado, é o tema Até porque você é inesportável E eu sou o choque no seu sistema Você pode ser choque Meu mano, mas na minha frente Você tá de viagem É por isso mesmo que eu vou fazendo O meu verso sempre com a minha viagem Sabe por que você é fraco? Eu te bato E agora não pegou minha mensagem Você é choque Pra mim isso é o Locke Na batalha não aguentou minha vontade É, pode chamada de Locke Tranquilo, eu faço a minha missão Se for preciso eu te mato Em mais de trinta dimensão Esse que é o bagulho louco, mano Tá ligado que eu sou até o Locke Só que na verdade você não aguenta Na verdade você só tá por ibope Você é o cabaço, eu amasso E é por isso mesmo que rimando É um precipício Em várias dimensões Pra mim isso é cuzão Não se uma, meu truta Pra você tá de fruto Eu só tô bagulho É por isso mesmo, truta É um encho de bala Com certeza você se cala Tenho a responsabilidade Compre o que você fala É, encho de bala, meu truta Mas tá tranquilão Você sabe que é o dialeto Você é o X-men Não enche de bala Eu sou o Magneto Aê, qual que é a fita? Tá tranquilo que eu mando na rima Se achar que é foda Me chama cabaço Mas você não sabe o teçu da minha vida E é o quê? Terceiro! 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 Aê, pela plateia Tá vendo o terceiro round Tá ligado? Aí É, rapaziada Antes de começar A botação também Dá um passo pra frente aí No máximo respeito mesmo Tá mó frio E a batalha tá mais preparada Que é jogo em campo Tá ligado? Pega esse carregador portátil Bota mais pra trás Mas é feio Mas não morde não, caralho Chega mais Jurados Três Dois Um Um no terceiro round E um no Leozera Terceiro round pela plateia Terceiro round na casa Chega pra cá Tô com o noite Para, para, para Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Assim, ó Mata ele Mata ela Mata ele Mata ela Vem geral Uou, 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 Riman 3, 2, 1 MC apanhando, que é você na minha frente Você é prepotente, não aguenta, mano Você não bate a palente, eu entendi Eu sou, por isso agora, tá vendo, mentir Que olha que você não passou, cê é voo Calma, calma, rimando, eu tô na disciplina Eu te espanco, cê falou de campo e eu mando minha rima Por isso cheguei e aumento o clima No improvisado é campo minado e eu tô pisando nessa mina Cê acha mesmo que você vai ganhar? Que se tu rima agora, eu tenho muito pra te falar Cê vai me matar, eu faço meu fim, vou te explicar Cê vai tentar, não faça promessa que cê não vai cumprir Não é, sabe mesmo, tô na batida Que se tu é rima, eu tô pronto agora pra acabar com a vida Cê não acaba com a vida, por isso que é esculacho Pisa na mina, seu corpo tá em pedaço Dê direito, mano, agora eu vou falar Pisa na mina, manda pra puta que páreo que cê vai voar Não vou voar, rimando, eu tô esperto Cê tá ligado que eu cheguei e já mando meu papo reto Sabe por quê? Que nós já embrasa, é improvisação Pega o seu busão que é o eixão e vai pra sua casa Ah, não é eixão, na verdade você vai pro lixão E não tem flor, por isso agora não plantou Por isso tá vendo agora, fina na colheita Volto no meu busão, só que minha visão tá feita Demorou, cê falou de lixão agora na sessão Eu vim pra te matar e explicar minha improvisação Sabe por que que cê tomou pipoco? Mas o lixo de um não esquece que sempre é o tesouro do santo Ah, não é o meu, e agora tu se fudeu Porque a flor tá queimando no campo que floresceu Por isso meu mano, tá vendo agora, tá se contrariando O ouro meu mano, eu mesmo tô lapidando Cê tá lapidando, identifica, pega a dica Sua colheita no final das contas já ficou maldita Cê não entendeu? Eu tô na sessão Que cê deu caô, você apanho, sou sua própria assombração Muito barulho pra batalha Demorou, essa foi de peso Que achou que o X-Man ganhou o terceiro round Barulho e mão pra cima Demorou Que achou que a Kunoite ganhou o terceiro round Barulho e mão pra cima Demorou, demorou, tá ligado? Jurados, três, dois, um Kunoite Vou tirar o Z na próxima fase Barulho pro X-Man, cara Uou!